Fala galera, aqui é o Olavlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E sim, o que você viu no título e na thumbnail desse vídeo é completamente real E eu tô muito, muito, muito feliz por essa nova conquista aqui do canal Então, bora que bora, sem enrolação nenhuma E editor, faz um baita, baita, baita videoclipe mostrando a nossa nova placa do YouTube Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, 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 você não está vendo errado, meu caro inscrito ou fã aqui do meu canal Eu estou com duas placas agora do YouTube Uma de 5 mil inscritos E a outra de 500 mil visualizações Esta é a nossa nova placa do YouTube, molecada Estou vindo aqui gravar mais um vídeozão para vocês Mostrando mais uma de nossas conquistas, certo? Quero deixar muito, muito, muito pontuado aqui, certinho, já logo no início do vídeo Que o YouTube não me deu nenhuma dessas duas placas Fui eu que mandei fazer O YouTube só te recompensa pelo seu número de inscritos Ou alguma conquista sua A partir de 100 mil inscritos Bom, eu por chegar numa meta que eu estava sonhando por tantos anos Que era a meta de 5 mil inscritos E era a meta de 500 mil visualizações Eu decidi me auto-presentear com essas duas placas, certo? Do YouTube Uma, como você pode ver É a placa que... Eu já gravei vídeo aqui no canal para vocês Que é a placa de 5 mil inscritos do canal Leo Vlogs E esta é a nova placa A de 500 mil viserações Pois nós batemos Simplesmente Meio milhão de viserações Aqui no canal do Leo Vlogs Estou muito, muito, muito feliz por essa conquista Quero agradecer a vocês, molecada Por tudo Por tudo Não estou nem brincando mesmo Sei que todo mundo, quando vai fazer algum discurso Fala a mesma coisa Mas é verdade, molecada Sem vocês, isso aqui não seria possível De forma alguma Foi muitas madrugadas em claro Ainda são muitas madrugadas em claro Muitas conquistas Eu abdiquei muita coisa da minha vida pessoal Para fazer isso daqui dar certo Para um dia eu acordar Entrar dentro do meu canal E ver os resultados que eu vejo diariamente Eu abdico muitas coisas Até mesmo de sair com a minha família Sair com amigos Para gravar vídeo Porque isso aqui, molecada Não é só um hobby meu Mas sim, isso aqui também é o meu trabalho Hoje em dia Com muito esforço Muita dedicação da minha parte Eu acabo recebendo dinheiro do YouTube Hoje eu sou um funcionário do Google Do YouTube Hoje eu trabalho para o YouTube Então eu tenho que abdicar muitas coisas Porque querendo ou não Isso aqui é o meu trabalho, molecada Eu amo o que eu faço Eu sou apaixonado do que eu faço Sou viciado em gravar vídeos Sou viciado em gravar vídeos Quem me acompanha sabe Quem está comigo diariamente também sabe O quão difícil é a produção de conteúdo que eu faço Mas tudo isso valeu a pena Tudo isso, tudo isso Eu não faria nada diferente De forma alguma Tenho orgulho de tudo que eu fiz Em questão de YouTube Não me arrependo de nada Por mais que eu errei muito Vou errar ainda bastante Tenho consciência Porque eu sou ser humano Sou ser humano como vocês Eu vou errar muito ainda Eu já errei muito Aprendo com meus erros Estou todos os dias estudando muito Para fazer Isso daqui dá certo Para trazer um conteúdo da hora Para trazer uma alegria para vocês no seu dia Uma diversão Um entretenimento de qualidade para vocês Um conteúdo diferenciado Da minha forma Do meu jeito Do meu jeito de falar Do meu jeito de entregar conteúdo para vocês Da minha forma de apresentar Então eu sei que muita gente se inspira em mim Hoje Por mais que eu sou um canal pequeno Eu sou uma pessoa pequena Em relação aos gigantes da internet Eu tenho consciência que Eu tenho 6 mil pessoas Nesse canal aqui Mais 4 mil pessoas no outro canal São 10 mil pessoas que me acompanham aí Em meio aos meus meios de trabalho Que são os meus canais Eu tenho consciência que Eu tenho que tomar muito cuidado Com o que eu entrego aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Com o que eu falo aqui Porque muita gente Se inspira em mim Para criar conteúdo Para levar uma vida como a minha Muita gente se inspira Gosta de mim Gosta do meu conteúdo Gosta muito do meu trabalho Então eu tenho que tomar muito cuidado Com o que eu falo Tenho que tomar muito cuidado Com o que eu entrego aqui É um trabalho muito difícil Mas eu amo Cada segundo Cada milésimo Sei que isso aqui vale muito a pena Isso aqui ajuda muita gente Meu canal ajuda muita gente Recebo mensagens diariamente Falando que o meu canal Ajudou na cura Da depressão das pessoas A pessoa estava num dia triste Num dia mal Acontece algumas coisas E as pessoas veem meu canal Vê meus vídeos E ficam mais felizes E isso daí não tem preço É gratificante É sensacional Isso não tem preço Então molecada Quero agradecer vocês por tudo Amo vocês Do fundo do meu coração Isso aqui não é só um trabalho Não é só um hobby Mas aqui também é minha terapia Vocês não sabem O quanto meu canal Me ajuda Em questões Pessoais minhas Se é assim que podemos dizer Então eu amo o que eu faço Amo entregar conteúdo para vocês Amo gravar vídeo para a internet E eu vou continuar fazendo isso Por diversos anos Pelo menos eu espero Então espero Por muitos anos Trazer conteúdo de qualidade Para vocês Como eu sempre trouxe Muita alegria E muito entretenimento Para vocês Diariamente No nosso canal Futuramente Essa placa é de 5 mil inscritos Mas se Deus quiser Vamos chegar na meta de 10 Essa placa aqui é de 500 mil Visorações Se Deus quiser Nós vamos chegar a 1 milhão Nós estamos trabalhando para isso Eu vou usar essa frase do Toburo Estou construindo foguete Esse ano de 2022 Foi o melhor ano da minha vida Em questão de trabalho Em questão de vida Foi o melhor ano da minha vida Muitas conquistas Muitas pessoas entraram na minha vida Muitas pessoas saíram Teve muitas brigas Mas isso aí Mas isso aí É completamente normal Mas esse foi o melhor ano da minha vida Espero que 2023 Seja um máximo também É... Seja um ano espetacular Para a gente Seja um ano incrível Tanto para mim Tanto para você Que tem muitas conquistas Que tem muitas conquistas E muita saúde Mais um dia de vida E isso aí é muito importante Bom, molecada Eu acho que é isso Se você Sonha em ser criador de conteúdo Se você sonha em ser youtuber Se você tem algum sonho Corra atrás Corra atrás Isso daqui Para mim Um ano atrás Era impossível Há dois anos atrás Era muito impossível Há três anos atrás Eu nem imaginava Que eu poderia chegar Nesse número Isso daqui Nem se fala Porque Eu nunca imaginei Ter quinhentas mil Visualizações no meu canal Nunca imaginei Ter cinco mil inscritos Nunca imaginei Trabalhei Trabalhei Muito para isso acontecer Não me arrependo Mas sim Me orgulho Sei que você é capaz De realizar seus sonhos Como eu estou realizando os meus Então Corra atrás Ninguém vai fazer por você Faça o seu Beleza Eu dei uma queixada Aqui na minha placa Mas beleza Faça o seu Corra atrás Foque em você Foque em você Foque no seu futuro Entendeu Eu acho que é isso Molecada Eu acho que é isso De verdade mesmo Muito feliz Se inscreva no canal Garanta o seu like Veja o vídeo até o final Não sei quantos minutos Esse vídeo tá Eu não paro de dar queixada Numa minha placa Ah Eu tô vendo que eu vou derrubar No chão Pelo menos vai ter mais um Não, tô brincando Deus me lhe derrubar Essa placa no chão Minha nova bebezinha Junto com a minha nova bebezona Postei uma foto no meu Instagram Inclusive vai agora Certo Quando esse vídeo sair Esse vídeo vai ser na quarta-feira Se não me engano Na próxima quarta-feira Vai lá no meu Instagram Curta a foto que eu postei com ela Certo Com as minhas novas bebezinhas Então Tô muito feliz Por tudo isso Molecada Olha Vai chorar agora hein Segura Pião Eita Tudo bem Molecada Tudo bem O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tamo junto com a lena E fui Não sei quantos minutos Esse vídeo tá Só sei o que eu tinha pra falar Eu falei De coração aberto Pra vocês Go atrás Do céu Go atrás Eu sei que é difícil Muito difícil Nunca vai ser fácil Tudo que vai fácil Volta fácil Vocês entenderam Né Eu não sou muito bom Com palavras assim não Mas vocês entenderam Então é isso molecada Tamo junto Valeu é nóis E fui Tchau 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 Tchau